Dani o chatinho, tá de bobo Dani Maria, a princesa do brega funk, tá? Ela me respondeu com o emoji da diabinha E nesse fim de ano ela não vai passar sozinha Vou no resgate dela que ela tenha malicinha Vamos reviver todas as minhas sentadinhas Vamos, né mãezinha? Retrospectiva da sua pica, eu vou querer O ando rompendo e eu em cima de você Desejando boas-vindas, só boas-vindas A piroca maceta no embaixo e minha xareca quicando por cima A xareca quica, os fogos rolando Retrospectiva sentando na pica no final do ano Da piroca maceta 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 no embaixo Minha xareca quicando, 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 quicando por cima Da piroca maceta 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 no embaixo A xareca quica, os fogos rolando Minha xareca quicando, 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 quicando por cima Minha xareca quicando, 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 quicando por cima A xareca quica, os fogos rolando Porra, Jornis! Diretamente de JB, LC na voz, não é mentira não Arrepia, velho! Ela me respondeu com o emoji da diabinha E nesse fim de ano ela não vai passar sozinha Vou no resgate dela que ela tem a malicinha Vamos reviver todas as minhas sentadinhas Vamos, né mãezinha? Retrospectiva da sua pica eu vou querer O ando rompendo e eu em cima de você Desejando boas-vindas Só boas-vindas A piroca maceta no embaixo E minha xareca quicando por cima A xareca quica, os fogos rolando Retrospectiva sentando na pica no final do ano Da piroca maceta 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 no embaixo Minha xareca quicando, 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 quicando por cima Da piroca maceta 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 no embaixo A xereca Kika, mas fogo jolando Minha xereca Kikana, 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 Kikana no focinho Minha xereca Kikana, 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 Kikana Você tá no embaixo, você tá no embaixo, você tá no embaixo A xereca Kika, mas fogo jolando Porra, John Jones, tu nunca é eu, véi Desse jeito só vai sair desse Esse dia é mais um ano, John Jones Não, não tem jeito Obrigado.